O que vem da lindade em mim, o valente de Deus, em meio às suas guerras? Que ataque é capaz, de fazer olhar pra trás, e querer desistir? Que terrível arma é, usar pra tentar, paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste, ou contra-nate no mal. A dor de uma perda, ou a dor da careção? Uma quebra de aliança, que a raiz é gratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. A missão, ouça o que vem do coração de Deus. Deus, em tempo de guerra, nunca vale de lutar. Não bate a vaga, nunca vale de lutar. Ele, em tempo de guerra, nunca vale de lutar. Deus, em tempo de guerra, nunca vale de lutar. Deus, em tempo de guerra, nunca vale de lutar. Deus, em tempo de guerra, nunca vale de lutar. Deus, em tempo de guerra, nunca vale de lutar. Amém. 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 Amém.